Olá, hoje a gente vai rever as belezas naturais de Ribeirão Claro. Nós vamos mostrar como estão as aberturas dos principais pontos turísticos da região. Os parques estaduais foram reabertos, tiveram agora que suspender novamente a visitação. A gente mostra o motivo. Veja também os 90 anos de uma tradicional casa de artigos em couro em Curitiba. E conheça ainda uma plataforma gratuita só de filmes paranaenses. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. Você já ouviu falar da região de Angra Doce? A beleza de lá é impressionante, com praias calmas e água azul turquesa. O lugar, que tem muita semelhança com Angra dos Reis, fica aqui no Paraná. E é ideal para quem gosta de esportes náuticos e de contato com a natureza. 400 quilômetros quadrados de extensão com águas cristalinas fazem da cidade de Ribeirão Claro um dos grandes atrativos turísticos do Paraná. É a represa de Chavantes, que foi construída no início da década de 70 e fica bem na divisa do Paraná com São Paulo. Conhecer de perto a beleza da mata intocada e do turquesa das águas do Paranapanema é um passeio imperdível para quem visita a região. As águas da represa de Chavantes, combinadas com o relevo recortado de Ribeirão Claro, formam o cenário perfeito para o turista que gosta de esportes náuticos. Aqui dá para fazer desde as atividades mais radicais até as mais sossegadas. E quem não quer se molhar, não tem problema, faz um passeio de barco e aproveita para curtir esse visual. Navegamos em meio ao charme laranja dos paredões de pedra. As águas tranquilas deixam o passeio ainda mais gostoso, com o vento que sopra de leve e refresca o calor. Pertinho da barragem da hidrelétrica de Chavantes, avistamos do lado paulista o mirante com a pedra histórica da Revolução de 1932. O monumento traz gravadas algumas palavras sobre o movimento constitucionalista, que teve muitas batalhas na região. De barco também podemos conhecer de pertinho algumas cachoeiras que desagam na represa. Um roteiro completo. Deixamos o barco e seguimos a estrada. No caminho paramos para apreciar a cachoeira do Véu da Noiva. E não somos os únicos. Este grupo de motociclistas aproveitou para curtir o visual em duas rodas. Todas as nossas viagens a gente sempre foca um pouco mais para a parte do turismo ecológico. A cachoeira, são praias. A próxima parada é para um esporte bem democrático e delicioso. No rio Paranapanema, logo abaixo da barragem, fomos conhecer o stand-up, uma maneira diferente de passear pelo rio. De joelhos, é bem tranquilo. Agora a gente vai ver na hora de ficar de pé. Fiquei surpresa com a facilidade de usar a prancha nestas águas. Os instrutores deram as dicas e em poucos minutos eu estava em pé. Um pouquinho desajeitada, mas remando junto com a correnteza. Só teve uma queda, mas foi na prancha mesmo. A sensação de passar por baixo da ponte Pense, o que liga Paraná e São Paulo, é incrível. Com 164 metros de extensão, ela foi construída na década de 20 para escoar a produção de café da região. Mais um marco histórico da cidade, que os turistas podem conhecer por outro ângulo, de forma tranquila e divertida. Eu ando de caiaque aqui faz uns 3, 4 anos já, mas de stand-up eu nunca tinha feito, adorei. De pé é diferente, né? De pé é diferente. E a Maíra já tinha feito stand-up, mas não aqui, né? Não, aqui no Panema foi a primeira vez. A gente dá um certo receio na hora da apresentação, mas na hora que a gente sobe, é só alegria. E as principais atrações turísticas de Ribeirão Claro estão voltando a receber turistas. A capacidade de público ainda está reduzida e vários protocolos estão sendo seguidos para garantir a segurança dos visitantes. Em Ribeirão Claro, a maior parte das estruturas para turismo, como pousadas, restaurantes, hotéis e campings, já reabriu. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a capacidade de público foi reduzida e outros protocolos de segurança contra a doença foram adotados. Foi adotado algumas medidas de segurança, sendo implantação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade, para a ferida de temperatura, onde também são passadas informações de segurança aos visitantes. Também foi criado um decreto onde limita a quantidade de pessoas que podem entrar simultaneamente no estabelecimento, promovendo o atendimento com o distanciamento e segurança necessário. Sendo assim, todos os estabelecimentos estão trabalhando com a capacidade reduzida e seguindo todos os protocolos de segurança e higienização. As principais atrações turísticas do município voltaram a receber turistas com algumas restrições. Em todos os locais, o uso de máscara é obrigatório. Os visitantes passam por medição de temperatura e devem higienizar as mãos com frequência. A Fazenda São João, onde fica o Morro do Gavião, abre aos sábados, domingos e feriados nacionais. O Morro do Gavião é uma formação rochosa que fica a 850 metros acima do nível do mar. Lá do alto, é possível contemplar as belezas do lago da Reserva de Chavantes. A subida é permitida entre as 9 da manhã e 5 da tarde. As atividades de aventura, como tirolesa e rapel, continuam suspensas. Desde o dia 29 de agosto, nós reabrimos a visitação ao morro e gradativamente vamos retomando as nossas atividades. Sempre respeitando as medidas de segurança, como a utilização obrigatória de máscaras, disponibilização de álcool gel, higienização constante dos nossos banheiros. Nosso restaurante está trabalhando com capacidade reduzida, mantendo distanciamento entre mesas, todos os nossos funcionários utilizando máscaras para garantir a segurança dos nossos visitantes. Na Fazenda Pinhalzinho, a pousada está funcionando com 40% da ocupação e foram colocados pontos com álcool gel em áreas comuns. A antiga Fazenda de Café oferece aos visitantes atrações como o laboratório de degustação e classificação do café e ainda a fabricação de peças em cerâmica. A Fazenda Monte Belo, que faz parte da Rota do Café, também está aberta com capacidade reduzida. A fazenda oferece trilhas ecológicas e visitas nas antigas instalações de beneficiamento de café. A estância Pedra do Índio está funcionando com 50% da capacidade. O restaurante está aberto, mas as atividades esportivas continuam suspensas. O passeio pela estância oferece uma vista privilegiada da represa de chavantes. A procura por produtos orgânicos vem aumentando no Paraná e isso é reflexo da busca por um modo de vida mais saudável. Além disso, esse novo perfil de consumo tem trazido bons resultados para a economia do campo. As feiras livres na capital paranaense têm funcionado com restrições por causa da pandemia. E mesmo assim, o consumo de produtos orgânicos tem aumentado. Na barraca de Seu Fernando, o crescimento foi de 20%. Eu acho que o povo está comendo mais em casa, né? Daí eles estão fazendo mais comida mais caseira, né? Daí por isso que aumentou mais. Esta dona de casa diz que toma todo o cuidado por conta do coronavírus. E é o benefício da alimentação mais saudável que tem atraído cada vez mais adeptos. Ela dura muito mais na geladeira e também eu chego em casa, já faço a higienização toda, né? E guardo numa caixa fechada e ela dura até a semana toda. Andressa conta que na casa dela estão comendo bem mais por causa do isolamento social. Tem mais gente em casa, né? Meu marido está em casa também, as crianças estão o dia inteiro em casa, meu marido está trabalhando de casa, então a gente tem consumido mais. O aumento no consumo movimenta também a economia no campo. O Paraná é o principal produtor nacional de alimentos orgânicos e responde por 17,42% da cadeia produtiva. São 3.500 produtores como o Seu Lorival, que nesta área de 10 hectares em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, cultiva mais de 50 variedades. Os produtores também tiveram de se readaptar a essa nova realidade. Depois da pandemia mudou bastante de coisa, né? A gente tinha o costume de fazer apenas as feiras, entrega apenas na feira direto para o consumidor. E com a pandemia a gente teve que se reinventar. Para dar conta de vender uma tonelada por semana, foi preciso criar um site. E-commerce que traz comodidade para quem quer receber em casa. Hoje em dia tem muita gente, desde quando começou a pandemia, no comecinho até agora, os clientes têm sido fidelizados e só recebem em casa. E cada vez mais tem aumentado a nossa demanda. Cada semana, na quarta que a gente entrega, nos sábados a gente entrega, tem clientes novos. Aparecendo toda semana tem clientes novos de entrega. De olho no mercado cada vez mais em expansão, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento está implementando o Paraná Orgânico, programa que espera incorporar mais 7 mil produtores à atividade no estado. Com a pandemia nós percebemos que os consumidores passaram a se preocupar muito mais com saúde, né? E por isso o aumento da procura por alimentos orgânicos, né? Tanto nos supermercados, quanto em outras formas de aquisição de alimentos, né? Então os alimentos orgânicos não utilizam agrotóxicos, nem adubos químicos. E tem uma preocupação grande com a preservação ambiental, que também é uma outra preocupação que tem crescido muito, né? Desde o início da pandemia, né? É um mercado que cresce 10 a 15% ao ano. Então, para esse ano a gente está estimando algo entre 20% e 30% já, né? Em 2018, o mercado de alimentos orgânicos e produtos orgânicos no Brasil movimentou 4 bilhões de reais e esse ano a gente deve passar dos 5 bilhões com bastante folga, né? Então, é um mercado que está se consolidando cada vez mais no país e no Paraná. Em tempos de pandemia surgem muitas dúvidas todos os dias. As mudanças e as adaptações têm sido constantes. Para ajudar a esclarecer as questões sobre a Covid-19, o governo do Paraná mantém aberta uma ouvidoria. Já foram solucionadas mais de 12 mil demandas e o serviço funciona 24 horas. Leopoldo está no último ano de medicina e, desde o início da pandemia, tira dúvidas da população sobre a Covid-19. É que com a chegada da doença no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu ampliar a atuação da ouvidoria e contratou 30 bolsistas. Aqui na Secretaria a gente recebe tanto ligação quanto a gente trabalha numa plataforma para atender a população. E o que mais as pessoas têm questionado para a gente, dependendo dos sintomas que elas têm, se elas têm necessidade de ir para uma UPA, de ser avaliada presencialmente por um médico, se precisa tomar algum remédio e se elas têm que fazer algum exame para confirmar que elas têm coronavírus. É nesta sala que os estudantes dos últimos anos de medicina se revezam em turnos de seis horas para tirar as dúvidas da população sobre a Covid-19. E desde o dia 12 de março, quando foram registrados os três primeiros casos aqui no Paraná, eles já solucionaram 12 mil demandas. Mas o alcance da ouvidoria ultrapassa o trabalho dos estudantes. Há ouvidores prontos para atender as demandas das pessoas nas 22 regionais de saúde do Estado. Um trabalho que desde a chegada do coronavírus passou a acontecer 24 horas por dia, sete dias da semana. Esse trabalho do ouvidor realmente é de ouvir a população, principalmente agora durante a pandemia. Nós escutamos os medos, os anseios, quantas pessoas entraram em contato conosco porque não conseguiam dormir de madrugada, com ansiedade. E quando conversava com alguém da nossa equipe, era identificado que na verdade, muito possivelmente, não era um caso de Covid. E muitas vezes a pessoa chorando agradecia porque então agora podia dormir. E é assim, de maneira silenciosa e discreta, que a ouvidoria da saúde se tornou mais uma importante solução no combate ao coronavírus. O telefone da Ouvidoria Geral da Saúde é o 0800-644-4414. Já pelo 41-3330-4414, o atendimento é via WhatsApp. Anote os números e não deixe de entrar em contato se tiver dúvidas a respeito do coronavírus e outras demandas da área da saúde. O serviço é gratuito e está disponível 24 horas por dia. Os parques estaduais do Pico do Paraná, da Serra da Baitaca e do Pico do Marumbi, que tinham sido abertos ao público, tiveram as visitações suspensas. O motivo é a estiagem que afeta o Estado. A estiagem que vem castigando o Paraná pela falta de água, agora também castiga as áreas de conservação. O Instituto Água e Terra, em consenso com a Força Verde e o Corpo de Bombeiros, voltam a fechar os parques estaduais do Pico do Paraná, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Serra da Baitaca e o Ibicatu. A decisão ocorreu em virtude da crise hídrica que o Estado do Paraná está atravessando e a falta do cumprimento de algumas regras por parte de alguns visitantes nas áreas de conservação. Tivemos que tomar a decisão de suspender essa visitação em decorrência dessa estiagem e dos incêndios que ocorreram nas últimas semanas nessas unidades de conservação, trazendo riscos aos visitantes. Além disso, soma-se a crise hídrica aqui da região de Curitiba e também ao não cumprimento das regras por muitas pessoas que adentram as unidades de conservação sem respeitar os pontos de controle. Dessa forma, o Instituto Água e Terra, em cooperação e em consenso com a Força Verde, Corpo de Bombeiros, FEPAM, Federação Paranaense de Montanhismo, Corpo de Socorro de Montanha, as prefeituras municipais de Piraquara, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, tomam essa atitude de suspensão dessa visitação. No próximo bloco, uma história de tradição, os 90 anos da Casa Xeira em Curitiba. E tem ainda uma dica de cinema para você curtir em casa. Não saia daí, a gente volta já. O impacto das mudanças trazidas pela pandemia do novo coronavírus deve ser sentido em várias áreas, até mesmo na forma de trabalho de poderes como o Legislativo. As votações remotas são apontadas por um mapeamento do Observatório da FIEP como uma das cinco tendências que devem se manter depois da pandemia. Veja na nossa última reportagem da série O Mundo Pós-Covid-19. Consulta o primeiro secretário, está a expediente a ser livre. Sim, senhor presidente, a expediente a ser livre. É horário de sessão e o plenário está quase vazio. Presentes, apenas o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o primeiro secretário e alguns funcionários que trabalham para colocar o sistema remoto em funcionamento. A votação online foi adotada para evitar aglomerações durante a pandemia. É uma experiência nova, onde nós tivemos que alterar praticamente todas as normas internas, desde o regimento interno da Casa, votarmos um projeto de resolução que passava, a partir daquele momento, a regulamentar todo o processo legislativo, no seu funcionamento, dispensando prazos regimentais e fazendo com que o plenário da Casa, ele passasse a ser praticamente um plenário geral. Os parlamentares participam de suas casas ou dos gabinetes, como é o caso do deputado Roussin Bacri, líder do governo da Assembleia. Para mim, como líder do governo, eu diria para vocês que é muito mais complexo. Por quê? Outrora, quando adentravam a Casa alguns projetos de mais relevância, nós reuníamos todos aqui, discutíamos de forma presencial e poderíamos avançar no aspecto da construção desses projetos. Nesse momento, nós fazemos por telefone, explicamos um por um para cada deputado, fazemos esse contato, no sentido de que possamos dirimir as eventuais dúvidas, já que o papel do líder é esse. Agora, as emendas vão entrar essa semana, teremos todo esse prazo necessário para avaliar emendas, inclusive na construção. Algumas são boas, inclusive. Apesar da complexidade de liderar a bancada governista online, Roussin Bacri acredita que alguns procedimentos podem ser adotados depois da pandemia, para agilizar o processo legislativo. Alguns casos de algumas comissões, algum debate remoto, como, por exemplo, o deputado com alguns prefeitos do interior, tudo que vier no sentido de que nós possamos diminuir o custo da máquina, eu acho que é importante. Eu acho que algumas lições vão sobrar dessa pandemia, que nós precisamos ter a serenidade e a tranquilidade de enxergar, absorver. O senador Álvaro Dias, do Podemos, falou sobre os desafios do sistema. Esse sistema remoto de liberação é inusitado, uma emergência limita a possibilidade de legislar bem. Nós substituímos a qualidade técnica da legislação pela celeridade, pela urgência. A Alep usa dois sistemas para as sessões remotas. O Zoom, uma ferramenta que permite a videoconferência com várias pessoas e um aplicativo para votação, desenvolvido na casa. Pelo celular, o deputado entra na sessão, acompanha as pautas do dia e, quando o projeto é liberado pelo presidente, os votos aparecem no painel. A sessão também pode ser acompanhada ao vivo pelo site da Assembleia ou pela TV. Nós tivemos que nos reinventar. É claro que, após a pandemia, nós vamos viver aí um tempo diferente. Nós não sabemos o que vai acontecer após esse período de pandemia. Em todas as áreas, em todos os segmentos. O Senado Federal brasileiro foi o primeiro a fazer uma votação online no mundo. Logo depois, foi seguido por outras casas, como a Assembleia Legislativa do Paraná. O sistema de votação remoto já está sendo implantado em vários países e deve impactar também nos processos de tribunais e câmaras municipais. Segundo a pesquisa do Observatório da FIEP, o legislativo virtual é uma tendência, já que permite a tomada de decisões em conjunto, sem a necessidade de estarem todos presentes. Para a sociedade, é uma solução que vem ao encontro de uma demanda antiga, que é a disponibilidade dos tomadores de decisão estarem presentes e nos momentos necessários. E o que a gente observa é que essa solução tende a ser amplamente difundida para outras áreas, ou seja, a adoção de sistemas de deliberação remoto, serão utilizados por todos os agentes e tomadores de decisão públicos e privados. Empreender não é uma tarefa fácil. Segundo o SEBRAE, 27% das empresas fecham ainda no primeiro ano e 60% nos cinco primeiros anos. Agora, imagine manter um comércio por 90 anos aberto. Uma conquista e tanto, né? Em Curitiba, uma tradicional casa de artigos de couro conseguiu esse feito. E eu fui lá conferir, olha só. A máquina de costurar couro e a registradora foram usadas por mais de 60 anos na loja da família Sheer. Desde janeiro de 1930, o comércio de sapatos e artigos em couros funciona no mesmo local, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Neste ano, a loja completa 90 anos. E aqui no Mezanino, a família decidiu montar um museu para preservar a história do comércio que se confunde com a própria história da família. Tudo começou com o seu levino, que era filho de sapateiro, e decidiu abrir a loja. Hoje a Márcia e os irmãos, todos os filhos do seu levino, tocam o negócio. Aproveitamos o espaço da casa antiga, que esta parte aqui é a parte antiga da frente aqui, a fachada, tem mais de 100 anos, 115 anos aproximadamente. E este sótão aqui, que foi restaurado, está todo restaurado, até o ambiente condiz com a finalidade, deu certo. Muitos produtos já não são mais fabricados, como esta cartucheira, a capa do rádio, o coudre. Todos eles guardam histórias e também algumas curiosidades, como é o caso desta passarinheira. Passarinheira, o que era? Para os caçadores, que era muito comum a caça, naturalmente, naquele tempo. Aqui não precisava sair muito longe de Curitiba para encontrar mato. A pessoa engatava o cinto, o caçador, e ia caçar. E cada passarinho que ele matava, ele engatava aqui, fazia um engate aqui, no pescoço do passarinho, e voltava com aquilo cheio aqui, muitos passarinhos. Isso eu me lembro de ter visto gente chegando com muito passarinho. A construção é de 1902 e ainda preserva as características originais do prédio. No museu, uma viagem pelas ruas antigas do bairro, hoje bem movimentado. O tempo passou e agora eles revendem calçados. A loja familiar sobreviveu a várias mudanças políticas, de moedas, e até hoje mantém algumas características dos velhos tempos. Ficha seria, digamos, mais conhecida assim no Brasil como caderno, o caderno de fiado. Nós temos algumas fichas ainda, com pessoas, clientes antigos. Inclusive tem uma família aí, que até esteve aqui recentemente, que já está na quarta ou quinta geração, que compra nesse sistema de ficha, do fiado, do caderno. É interessante, e estão aí já desde a avó, e depois a mãe, os filhos e os netos, e já as criancinhas e os bisnetos estão vindo aqui. Mas ficar com o comércio aberto por nove décadas não é para qualquer empresário. É preciso muito trabalho e dedicação. E isso, o seu Levino ensinou bem aos filhos. 90 anos não é pouca coisa, não foram poucas as crises que passaram, não foram poucos os momentos difíceis do Brasil, do Brasil e naturalmente da empresa também. Mas a gente tem orgulho, estamos conseguindo tocar. Meu pai veio até aqui, até década dele, até do ano 2000, digamos, com 90 e poucos anos. Nós estamos mantendo, tocando com muita satisfação, muito orgulho, e pretendemos chegar aos 100 anos. O Curtindo em Casa de hoje traz uma dica de cinema. Foi lançado o Paranaflix, uma plataforma colaborativa só de filmes produzidos aqui no Paraná. O streaming já conta com 140 títulos, e o melhor é que o acesso é gratuito. O site conta com cerca de 140 títulos. A Paranaflix é uma plataforma criada para difundir produções cinematográficas feitas em todo o Paraná. Ela foi criada pelos irmãos Marcela, que é programadora, e Tomás, professor de cinema. A ideia, então, surge, a origem disso surge como algo para que as pessoas vejam filmes produzidos no Paraná. Então, acho que nasce um pouco também de uma falta de espaço de onde assistir esses filmes. surge um pouco da ideia mesmo da quarentena, de ficar em casa, de se cuidar, então, para que as pessoas também tenham essas atividades culturais para fazerem enquanto estão em casa, e principalmente para conhecer e valorizar. Então, a gente queria muito sensibilizar as pessoas sobre essas produções, porque tem muitas pessoas pessoas que não sabem que sequer existe um cinema produzido no Paraná, e muitas vezes, de repente, veem esses filmes e surpreendem muito. Filmes que, às vezes, são muito valorizados fora do Estado, fora do país, mas nem mesmo no nosso Estado a gente conhece. Então, acho que é um trabalho muito de visibilidade para essas obras, também um trabalho de um acervo para que as pessoas coloquem seus filmes online. A gente só trabalha com filmes que já estão disponíveis na internet, filmes que já passaram por um circuito comercial, e é uma plataforma gratuita e sem fins lucrativos. O acervo é construído de forma colaborativa. Quem quiser pode indicar um filme seguindo as instruções disponíveis no site. Todas as sugestões passam por um filtro de curadoria que busca informações adicionais antes de incluir a obra no catálogo. Nosso único critério de seleção é que o filme já tenha sido exibido publicamente pelo menos uma vez. A gente organiza esses links, então a gente trabalha com material que já estava disponível online e não com os arquivos em si. Inclusive, a gente recebeu vários comentários de pessoas falando ah, nossa, tem um filme ali que eu não fazia ideia de onde encontrar, e esses filmes já foram disponibilizados online pelos criadores ou por quem preserva esse material. E a gente só está organizando isso de uma forma mais fácil de encontrar, com uma plataforma mais intuitiva que possa realmente possibilitar uma popularização desse acesso. Além de dar maior visibilidade às produções paranaenses, a Paranaflix oferece acesso gratuito a filmes produzidos no Estado. Porque é muito importante que um filme não fique na gaveta, mas ele chegue ao maior número possível de pessoas, para que essas pessoas possam ver o filme e refletir sobre esse trabalho. Acho que o Paranaflix vem com todas essas funções de deixar esse material catalogado da gente, enquanto cineasta, ter acesso a outras obras que eu ainda não tinha visto e que os paranaenses, e não só paranaenses, uma vez que está na internet, tenham acesso a essas obras. Os irmãos ainda querem melhorar a plataforma. E como a Paranaflix não tem finalidade lucrativa, quem quiser apoiar a ideia pode contribuir com doações. A gente conseguiu implementar algumas coisas, a gente fez uma categoria de audiodescrição e também categorias de legendas, tanto em português quanto em outras línguas. Mas, para a gente conseguir implementar essas coisas de fato, a gente tem uma plataforma de financiamento coletivo, no apoia.se barra Paranaflix, e a gente precisa bastante de contribuições para conseguir seguir aí com esse projeto. Você pode também seguir o arroba Paranaflix no Instagram, toda semana a gente posta um filme de destaque, que inclusive é um filme que fica no site, na capa do site, e contar para as pessoas sobre a Paranaflix, contar para a gente o que você acha, o que está legal, o que não está, o que pode melhorar, e principalmente assistir os filmes. Chegou a hora de mostrar aqueles lugares que deixaram saudade. O João Pedro conta para a gente sobre o passeio que fez por Santa Fé. Olá, eu me chamo João Pedro Zambon, sou de Santa Fé, Paraná, e um lugarzinho desse estado que tanto amo e sinto saudades é o Camping do Recanto Meia Serra. Se liga só. Que lugares, hein? Veja, é sempre bom, né? E você, manda para a gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudade. Para participar, é só fazer um vídeo pelo celular mesmo e enviar pelo nosso WhatsApp o número é esse que aparece aí na tela. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com o pôr do sol imperdível de Querência do Norte. Tchau. 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 Tchau.